Olá gente, sejam bem-vindos ao canal do PET Mecânica UFES. No vídeo de hoje eu vou dar início a uma playlist de eletricidade aplicada. A aula de hoje vai ser uma aula muito introdutória, então pode ser que você já saiba o que eu vou estar mostrando aqui, ou tenha pelo menos um conhecimento dos tópicos que eu vou estar mostrando. Mas se você também não tem, não tem problema, né? Esse é o intuito da aula, mostrar as coisas que vocês não sabem. Aqui, pelos tópicos, quem já fez a aula já viu isso aqui, mas vamos dar uma relembrada. O que são os modelos ideais? Os modelos ideais, eles servem para representar uma coisa real. Eu pego uma coisa real, aonde eu acho difícil fazer análise em cima disso, porque é muito complicado ou muito difícil, então eu transformo isso, essa coisa real, em uma coisa, em uma representação. Eu represento isso em um modelo, para fazer a minha análise em cima desse modelo. E o modelo que a gente vai usar em eletricidade são os circuitos. Os circuitos, eles representam nossos sistemas elétricos. Então, ao invés de eu fazer a minha análise em cima de um sistema, eu faço a análise em cima do circuito. Então, isso é um circuito e isso é um modelo ideal. Aqui em potência, nas próximas aulas, eu vou aprofundar mais o que é potência, porque aqui ficou muito raso, mas para a aula inicial não tem problema. É porque ela não é só o produto de tensão pela corrente, tem mais coisa sobre potência e nas aulas seguintes, eu vou dar uma profundidade no que é potência. E, como eu disse, tem os circuitos, que é a representação dos sistemas elétricos. Dentro dos circuitos, nós temos elementos de circuitos, que se dividem entre ativos e passivos. Os elementos ativos, eles têm a capacidade de modificar o sinal elétrico. E os elementos passivos, não têm. E uma forma de a gente gravar o que é um elemento passivo e o que é um elemento ativo, é só pensar que os elementos ativos, eles vão gerar energia e essa energia gerada vai modificar o sinal elétrico. Então, eles geram alguma coisa. Já os elementos passivos, eles não vão gerar, eles vão só consumir ou armazenar alguma coisa dentro do circuito. Então, eles não geram, muito pelo contrário, eles consomem. Eles não geram. E... Eita! E... E dentro dos elementos, nós temos quatro principais, que são as fontes, as resistências, os capacitores e os indutores. Eu vou definir nessa aula o que são as fontes e as resistências, os capacitores e os indutores. Eu vou deixar para definir quando a gente estiver analisando propriamente o circuito, quando estiver na análise de circuitos. As fontes, elas têm uma tensão fixa. Então, não importa qual é o restante do circuito. Se ela tem um valor nela, ela vai gerar aquele valor. Se ela tem 12, se a fonte é de 12, se é uma fonte de tensão, é de 12 volts, ela vai gerar 12 volts sempre. Não importa o resto dos circuitos. Para a corrente, é a mesma coisa. Então, elas geram alguma coisa. Se elas geram, elas são elementos ativos. Tanto a de tensão, tanto a de corrente. Porque a de tensão gera tensão e a de corrente gera corrente. As resistências, elas impedem o fluxo da corrente. Então, pensa que está passando um... um tanto de corrente em cima da resistência. A resistência, ela vai segurar um pouco de corrente para ela e ela vai deixar passar o resto. Então, ela impede a corrente. E ela não gera, né? Ela só impede. Então, é um elemento passivo. Os capacitores, eles armazenam cargas elétricas. Eles não geram, eles só armazenam. Então, eles também são elementos passivos. Os indutores, eles armazenam energia em um campo magnético. Eles não geram essa energia. Eles só armazenam. Então, eles são elementos passivos. E como que funcionam essas fontes? A fonte, ela vai ter um valor fixo nela, né? Vamos supor que essa aqui seja uma fonte de tensão, né? Isso aqui é um mais, isso aqui é um menos. De 10 volts. 10 volts. Então, ela vai gerar sempre 10 volts. Não importa o que tem aqui na frente. Não importa o que tem aqui. Pode ter qualquer coisa na frente que ela vai gerar 10 volts sempre. E na resistência, ela vai impedir o fluxo de corrente. Como eu disse, né? Vai vir um número, sei lá, vai vir 3x de corrente. E aí, aqui, ela vai bater em cima de um resistor. E esse resistor, ele vai armazenar 1 de corrente. Então, se ele armazena 1 e tá vindo 3, aqui na frente vai ter 2, porque ele segurou 1 pra ele. Então, é assim que funciona um resistor e é assim que funciona uma corrente, numa representação muito simples, né? Como eles funcionam, são bem simples mesmo. Então, essa aula inicial, como vocês podem ver, foi bem simples. E nas próximas aulas, eu vou estar dando início, né? As análises de circuitos, as leis de ONS, leis de Kischoff. E aí, vai dar uma complicadinha a mais. Mas, se essa aula é muito básica, então tá tudo certo. Então, gente, a aula de hoje foi isso. Foi uma aula muito básica. Espero que eu tenha transmitido algum conhecimento pra vocês. E se você gostou da aula, deixem um like aí no canal do PET. Se inscrevam, compartilhem com alguém e tenham bons estudos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho